A cidade amanheceu com muitos santinhos nas portas de várias sessões de votação. A quantidade de lixo eleitoral surpreendeu. Todos os candidatos a prefeito votaram na parte da manhã. Antônio Gomidi, do PT, chegou no local de votação por volta das 8 horas da manhã. Erizânia Freitas, do União Brasil, também votou logo no início. Hélio Lopes, do PSDB, compareceu à sessão para votar na companhia da esposa. José de Lima, do PMB, também foi às urnas por volta das 9 da manhã. E Márcio Correia, do PL, votou um pouco mais tarde, por volta das 10 e meia da manhã deste domingo. Pontualmente, às 5 da tarde, a votação foi encerrada e os primeiros boletins foram impressos. O recebimento das urnas aconteceu em três locais da cidade. Segundo o TRE, a eleição em Anápolis foi considerada tranquila neste domingo. 292 mil eleitores estavam aptos a votar neste primeiro turno. E pouco mais de 208 mil pessoas compareceram às urnas. Márcio Correia, do PL, recebeu 49,59% dos votos válidos. Antônio Gomidi, do PT, conquistou 35,45%. Em terceiro lugar, Erizânia Freitas, do União Brasil, com 10,88%. Os outros candidatos somaram 4,08%. Com esse resultado, é confirmado o segundo turno em Anápolis. A disputa ficará entre Márcio Correia e Antônio Gomidi. Nesse momento, nós podemos confrontar agora apenas dois projetos. O nosso projeto com o outro projeto, que foi para o segundo turno. Ou seja, nós queremos convencer o eleitor que, quando nós falamos em saúde, queremos abrir portas da saúde, nós temos condição de entregar. Nós temos portas abertas do governo federal para poder entregar isso para a cidade. Nós temos portas abertas para poder entregar mais moradia. Nós queremos confrontar e fazer um debate, mostrando à cidade que nós temos condição de melhorar a educação, melhorar creche, construir creche, abrir vagas e fazer com que a gente possa facilitar para que a educação chegue em nossa cidade. Temos programas e projetos que vão em conta das necessidades da cidade. Expectativa de maior entusiasmo possível, porque ficamos aí a poucos votos de levar a eleição no primeiro turno, surpreendendo as pesquisas de intenção de voto. Mas é um momento de ter humildade, ter pé no chão, saber que o trabalho continua, mas o sentimento é de entusiasmo, o sentimento de vitória, porque até aqui o senhor nos abençoou, tem nos ajudado, mas principalmente a população napolina, que me abraçou, me recebeu de forma carinhosa e calorosa. Então, vamos lá, vamos lá.